E aí galera, beleza? Rogério Weddle na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa seriezinha de FIFA 15, Ultimate Team, o glorioso Weddle United. Hoje vamos jogar com o nosso time espanhol, né? O negócio tá feio. Quatro jogos, três derrotas e uma vitória. Perdi o jogo porque eu tava cansado. Vacilei grandão, mas é isso aí. E pra quem não sabe, esses jogadores aí, ó, que nem o... Vamos ver, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, esses jogadores aí que tão com o número 5, que nem o James Rodrigues no meu time, é jogador emprestado que a EA empresta pra você no catálogo. Você vai lá no catálogo e pega os jogadores emprestados. Quem tem bastante nível no catálogo, pega jogador melhor. Eu, por exemplo, abri o Bailey, mas deixa o Bailey mais pra frente, que é quatro joguinhos só, acho. E eu peguei o Maxi Rodrigues pra esse time, o James Rodrigues pra esse time. Tá, pô, cadê os jogadores? Vamos lá, vamos ver se agora nós ganhamos. Os caras vão estar cansados no final, né? Mas vamos ver o que que dá. Devia ter jogado com o uniforme branco pra apresentar os dois uniformes, né? Da temporada. Boa bola, Mandzuka. Agora vai dentro da área lá, Mandzuka. Aff, Maria, que cruzamento foi esse? Ai, mas é pra tocar essa bola rápido, velho. Ô, Lívia, a bola passa embaixo do cara, velho. Ai, ai, que golaço. Meu Deus do céu, também? Falcão Garcia. Que vacilada, velho. Que vacilada. Agora, agora é boa. Agora é boa. Agora é partiu. É caixa. Negão dá uma disparada monstro, hein, mano? Negão deu uma disparada monstro. Olha lá. Olha ele recebendo já de novo. Porra, juiz. Porra, juiz. Você só tá tirando... Só quando eu pego a bola, você tá acabando esse... Ai, não posso dar esses botes. Ah, não. Não acredito que você não correu. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Aí, ó. Puta, que pariu. Meu Deus do céu. Perdi um oito, eu tomei um gol ainda. Ah, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha como ele tá andando. Ele dele correr, ele tá andando. Ah, ainda pra ajudar. Ainda bem que ele foi legal e devolveu a bola. Ah, não acredito, velho. Ah, tá querendo estar de brincadeira também. Bolão. Ah, não. Ah, não. O goleiro chegou primeiro, mano. Que mentira, velho. Olha aí, ele saiu o carro... Pum! Puta, James. Tá de brincadeira. Você errou esse gol. Ai, oxe. Caralho, negão corre pra caralho, velho. Olha. O que é isso? Ah, fé maria. Ainda bate no cara, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é porque é o melhor do time. Ele errou o chute. Puta que pariu. Mas tá dando tudo certo pra ele, velho. Olha isso. Puta que pariu, James. Meu Jesus amado. Pegou, hein. Ah, James. Você tá de cara frente pro gol. É só dar um tapinha do lado, velho. Olha isso. Olha. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ah, puta que pariu, velho. James Rodrigo meteu na trave e perdeu um gol. Mas tá limpo. É, tá começando. Tamo começando. Isso que dá começar com o time bom. Começa com o time bom, você só pega time bom. Começasse com o time ruim. É o time ruim. Só de raiva, o próximo jogo eu vou jogar com o meu time bronze. Você vai ver como é diferente. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo, pois isso me ajuda bastante. E sem esquecer aí dos parceiros do canal. O link deles aí tá tudo na descrição. Fabião, o Portuga e o Alex. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau.